chicken gun mas se eu morrer o vídeo acaba e o objetivo é terminar uma partida então vamo lá ver se eu consigo terminar esse desafio ó já renasci aqui no pior mapa oi 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 é o que que isso que isso é que isso o de casa meu deus do céu meu deus tome é o que é o que vem aqui o prefeito de a portinhola olá amigo Você é um amigo, você não é um amigo Você está aí amigo que não é um amigo Amigo Meu Deus, não, não, não Tomou uma jabiraca